Olá amigos, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde pra você! Amigos, amigos, negócios é tiros! O crime foi provocado por investimentos na Telex Free. A vítima teria convencido o colega a entrar para a empresa. O homem perdeu todo o dinheiro e ficou revoltado. O caso da jovem que teve o corpo retalhado com lata de cerveja dentro de boate. Uma das mulheres envolvidas na confusão conta que essa briga já faz tempo e começou por conta de uma suspeita de traição. E o boi foi pra cova. O animal pastava no cemitério, escorregou e caiu no buraco. Está nervoso e conta com a ajuda dos vivos pra livrar o da morte. Menores tentam assaltar farmácia e dão de cara com o mestre de karatê. O karateca usou um dos bandidos como escudo pra que o comparsa não atirasse. Um homem no teto de um ônibus cercado pela polícia. O TN conta como tudo aconteceu. Você dorme pouco? A dona Dilma também. No máximo três horas por noite. Sônia acordada com uma noite tranquila. Cuidado! Insônia pode terminar em doenças. Veja o que dizem os médicos. Aumenta o número de roubo de veículos no Estado. Um delegado dá dicas pra que você não seja vítima dos ladrões. Emprego! Fique de olho nas oportunidades do dia. E do nada começa aquela coceira chata. Coçam os braços, coçam as pernas. E você, sabe o que é isso? Fala, doutor! Vamos acabar com esse transtorno. Tribuna Notícias 1ª edição. Nós voltamos? Rapidinho, Ingrid. Então espera aí, amigos. Até já! Amigo que se diz amigo, tenta matar o outro por causa da Telex Free. Ele foi convencido a investir dinheiro, perdeu tudo e não se conformou. Hoje, na porta do local onde os dois trabalham, disparou dois tiros. Acertou o amigo na cabeça. Os tiros foram disparados pelo criminoso bem em frente a esta fábrica de chocolates na Glória, em Vila Velha. Foi por volta de 10 horas da noite de ontem. A vítima chegava para trabalhar. O homem é operador da fábrica e antes de atravessar a rua para entrar no portão principal, foi surpreendido. A vítima foi identificada como Wagner Ramos Martins, de 38 anos. No ano passado, o homem teria convidado um colega de trabalho para investir na Telex Free. A promessa era de retorno imediato do investimento e também um bom lucro. O colega de trabalho aceitou a proposta e decidiu aplicar mais de 1.400 dólares. Mas o retorno do valor não aconteceu. Ainda no ano passado, as atividades da Telex Free foram bloqueadas após determinação da Justiça do Acre. Aqui no Espírito Santo não foi diferente. Os investidores não tiveram o direito de ter de volta o dinheiro aplicado, já que a Telex Free foi impedida de fazer pagamentos a seus divulgadores. Desde o bloqueio, o colega de trabalho vinha ameaçando Wagner e pedindo o dinheiro de volta. Ontem, o suspeito decidiu ir além, ele e o comparsa atiraram duas vezes e fugiram em um carro. A vítima foi atingida na cabeça e no braço e, diante dos ferimentos, foi levada às pressas para este hospital particular. O suspeito de ter atirado, que trabalharia hoje cedo na fábrica de chocolates, está foragido. O estado de saúde do Wagner é estável e a empresa, onde os dois trabalham, lamenta o ocorrido e disse que a investigação está a cargo da polícia. Adianta ainda que vai ajudar no que for possível. Eles foram surpreendidos por um super golpe. A ideia dos menores era assaltar uma farmácia na Praia da Costa, em Vila Velha. Não contavam que um mestre de karatê poderia encarar uma arma. Um dos bandidos imobilizados virou escudo para que o outro não atirasse. Veja na reportagem o final dessa história. Os menores, um de 16 e outro de 17 anos, foram detidos e encaminhados ao DPJ de Vila Velha. Mas antes precisaram dar uma passadinha no hospital para receber atendimento médico. Estavam bem machucados. É que eles tentaram assaltar essa farmácia localizada na Praia da Costa, em Vila Velha. Mas tiveram os planos frustrados por um mestre de karatê. Imobilizei um, aí o outro sacou a arma, né? E ameaçando-me atirar. Porém, eu usei um como escudo e fui tentando negociar. E fiquei durante uns 10 minutos do lado de fora, com um preso e o outro com a ponta da arma, tentando para que o pessoal disse aí desistir. Alargar a arma, que eu ia liberar os dois. Quando ele largou a arma, eu fui, deu o bote, segurei os dois. Isso foi quando a viatura chegou. Era por volta de 8h30 da noite, os dois menores chegaram a pé. Cogitaram assaltar essa pizzaria, que fica aqui bem ao lado da farmácia. Só que o local estava cheio. A funcionária, que estava sozinha no balcão da farmácia, acabou se tornando a vítima. O professor de defesa pessoal de 54 anos estava sentado na porta da pizzaria quando os menores chegaram em atitude suspeita. Eu parei na pizzaria para lanchar, como eu faço de costume, acabei de sair do curso e avisei os dois elementos, em atitude suspeita, e apontaram para a pizzaria. Só que quando eles apontaram, eles talvez me viram sentado na porta da pizzaria e evitaram entrar dentro da pizzaria e entrar na farmácia do lado. Os 30 anos de experiência garantiram ao mestre sucesso na negociação com os adolescentes. Mas ele chegou a passar cerca de 10 minutos sob a mira da arma de um deles e precisou usar a força para que os dois não acabassem fugindo. Porque na hora que eu estava retendo, que ele estava apontando a arma, o que estava sendo seguro, ele tentou correr e eu tive que segurá-lo, né? E como tem um ressalto na farmácia, eu acabei batendo com o meu joelho e segurei ele. Foi nessa hora também que eu dei o bote no outro para segurar, porque ele soltou a arma achando que ia dar tudo certo, né? A arma utilizada no crime é de brinquedo, uma pistola de pressão com carga de chumbinho. Mas o mestre só descobriu esse detalhe quando a tomou do adolescente. E mesmo tendo reagido à situação, desaconselha atitudes semelhantes. Não aconselho ninguém fazer isso, é uma situação de risco. Por sorte, foi uma arma de brinquedo, né? Mas a gente até detectar que é uma arma de brinquedo. A situação é muito rápida, a ação, né? Não aconselho ninguém fazer isso. Mas foi mal sucedido o assalto deles e eu espero que possa, pelo menos, ficar guardado, né? São menores, poderia, a menina que estava no caixa ficou desesperada, passou mal, né? E mais uma vez, tá aí, a sociedade está vulnerável a esses elementos. Todos nós, né? Uma suspeita de traição, provocações por Facebook e até perseguições. As mulheres que atacaram uma jovem com navalha dentro de uma boate de Vila Velha, quebraram o silêncio. A rixa entre a vendedora de 30 anos, que teve o corpo retalhado, e as agressoras começou há cerca de dois anos. Foi motivada por uma suposta traição. Supôs que eu estava traindo o irmão dela, que nem estava mais junto com ele, não estava com ele mais. E rolou uma briga. Depois de um mês, mais ou menos, minha irmã estava passando na rua, ela bateu na minha irmã com mais duas meninas, entendeu? Botou até um comentário no Face. O comentário no Facebook foi este. Agora só falta a Natália. Logo, as ameaças teriam sido concretizadas. Neste outro comentário, a vendedora diz. Quero saber quem levou um pau e saiu com a cara feia. E ela cortou até umas mechas do cabelo e tem o boletim também na delegacia. Ela já perseguiu a minha mãe no supermercado, minha mãe estava com meus dois sobrinhos, entendeu? Tem ocorrência também isso daí. De 2012 para cá, foram pelo menos cinco brigas. De um lado, a estudante de 20 anos, a irmã dela e as amigas. Do outro lado, a vendedora de 30 anos. O último desentendimento entre elas aconteceu nesta boate no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Ela fala que é a inveja que a gente tem dela, mas não sei que inveja, né? O resultado da discussão foi este. Mais de 200 pontos no corpo da vendedora. Ela passou por uma cirurgia que durou mais de três horas. Com tantos cortes no rosto e no corpo, se olhar no espelho virou uma tortura. Posso nem me olhar no espelho. Quando eu olho, eu choro. Porque eu fiquei muito cortada. Principalmente o meu rosto, a minha boca. Porque ela não estava sozinha, ela estava com mulheres e homens, entendeu? Foi até o banheiro atrás da Natália, foi quando a Natália pegou uma lata, rasgou para se defender. Tem que ser aquele jeito ali, resolver a situação? Eu acho que não se resolve assim, mas ninguém vai ficar apanhando a vida toda, né? Para toda ação tem uma reação, entendeu? Das quatro mulheres suspeitas de cometer a agressão que foram levadas para o DPJ de Vila Velha, duas já foram liberadas. Uma por ser menor de idade e a outra por determinação da justiça. Marcela Marques Moreira, de 22 anos, e Natália da Silva Santos, também de 22 anos, continuam presas. Elas foram autuadas por tentativa de homicídio. A mãe de Natália diz que foi a vendedora quem começou a briga. A filha apenas se defendeu. Eu acho que ela agiu legítimo, mesmo sabendo que eu não queria que terminasse assim. A conduta ali foi de lesão corporal, no caso grave, em função das lesões que foram deixadas no corpo da menina, da vítima, foi incendio, nunca, mas nunca tentativa de homicídio. Concordo que foi uma reação desproporcional para quem está de fora, né? Para quem está no calor da panela lá na hora do problema, o que tem na mão é o que tem para poder se proteger. Por meio de nota, a dona da boate informou que uma lata de energético cortada com vestígios de sangue encontrada no banheiro feminino e supostamente usada para ferir a vendedora já foi entregue à polícia. A empresária ainda garantiu que tem prestado toda a assistência necessária à vítima. Para os personagens dessa trama, que envolve ameaças, intolerância e violência, nem mesmo muito diálogo, seria capaz de dar um fim diferente a essa história. A gente não esquece também as agressões que ela já fez, né? Porque ninguém vai levar vários cortes à toa, né? Você acha que foi ela quem procurou isso? Com certeza. A imagem, pessoal, é no mínimo curiosa. Um homem no teto de um ônibus cercado pela polícia. Olha aí, ó. A cena foi registrada ontem na Rodovia do Sol em Vila Velha. De acordo com as informações passadas pela PM, o passageiro é um morador de rua que brigou com o motorista no ônibus. Ou melhor, do ônibus. Ele queria entrar no coletivo, mas o condutor não aceitou. Aqui você não entra. Com raiva, o morador de rua subiu no teto. Ficou aqui em cima. E deu muito trabalho, viu? De acordo com o motorista, que viram a cena, ele ficou por lá por quase meia hora negociando com a polícia. A PM disse que a situação foi resolvida no local mesmo, por isso o morador de rua foi liberado. Agora, emprego. As primeiras vagas do dia são para copeiro, atendente comercial, estoquista e jardineiro. Cadastro pelo site www.caqrh.com.br Agora, pessoal, geralmente é uma pessoa bem próxima da família, alguém que logo ganha confiança, principalmente da mãe. Um vizinho sempre disposto a ajudar pode ser um amigo, namorado e até mesmo o próprio pai. Infelizmente, estamos falando de homens que costumam abusar de crianças e adolescentes. É uma tortura para a mãe lembrar o que aconteceu com a filha. A menina foi violentada aos 13 anos. Para conservar ela, tivemos que mandar ela embora para Minas Gerais. E a minha vida está sendo chorar, porque ela... Eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho. E assim, a vida da família mudou também. A história da vítima já foi contada aqui no Tribuna Notícias. A jovem foi abusada por um amigo dos pais dela, um homem bem mais velho, de 58 anos. Ele socorreu o meu neto várias vezes. Foi onde começou um elo de amizade muito grande. Eu tenho muita vergonha de alguém saber que aconteceu isso comigo, porque eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer comigo. Ela passou por exames que comprovam o estupro. A mãe procurou a polícia, foi à delegacia, registrou o boletim de ocorrências e está esperando pelas investigações. Esse é um dos 316 casos registrados aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, do início do ano até agora. E a maioria das vítimas é do sexo feminino. Como a história dessa criança, que foi abusada sexualmente pelo tio durante cinco anos. O delegado pede para que se tome bastante cuidado, porque geralmente o criminoso é alguém próximo da família. Isso é algo que é notado com muita frequência nesse tipo de crime. Ou seja, a abordagem é feita por um criminoso que é uma pessoa próxima dessa criança. E aí como é que ele se aproxima dessa criança? Justamente ganhando a confiança da família dessa criança. Muitas vezes a confiança da mãe. E aí nós temos o namorado da mãe, o companheiro da mãe, pode ser considerado o padraço da criança. Há situações em que o próprio pai biológico comete o crime. Ou um irmão mais velho, um primo, um avô, um tio. Então a principal dica, o principal conselho que nós damos à população é o seguinte. Conversem com suas crianças em casa. Ou seja, a criança deve ser orientada desde cedo que há contatos físicos entre um adulto e uma criança que não são adequados. Contatos com as partes íntimas, contatos assim numa situação. Ah, vamos ficar só nós dois aqui, é um segredo nosso. Então essa orientação, essa educação sexual à criança, ela tem que ser dada pela família desde cedo. É claro que utilizando uma linguagem que a criança possa compreender. E aí com o estabelecimento dessa confiança, principalmente ali entre a mãe e a criança, se houver uma abordagem inadequada, certamente a criança confiará na mãe e irá relatar esses fatos. Um homem preso por estupro foi eleito presidente da Associação de Moradores de um bairro na Serra. Laudino Francisco Lopes é acusado de abusar sexualmente de um adolescente de 13 anos. O crime aconteceu em 2008. Laudino foi condenado a seis anos de prisão, cumpriu dez meses e ganhou o direito de recorrer em liberdade. Não recorreu e teve a prisão decretada novamente. Enquanto era procurado pela polícia, cadê o Laudino, cadê o Laudino? Laudino concorreu às eleições para a Associação de Moradores do bairro Palmeiras e ganhou. O advogado que defende o Laudino diz que ele está preso agora, cumprindo pena em churi e que vai tentar mudar o tipo de pena de regime fechado para o semiaberto. Uma história de tirar o sono. A Dilma só consegue dormir de três a quatro horas por noite. No dia seguinte, sofre. Veja que tormento e o que diz uma especialista na reportagem de Rafael Schuller. Durante a noite, Dilma tenta encontrar uma posição para dormir, mas para ela é difícil. Já são 20 anos sem conseguir descansar direito. O tempo passa e o sono não vem. Procuro de novo. Bom, quanto mais eu tenho que dormir, mais minha mente desperta. Não consigo dormir. Durmo muito pouco. E quando eu durmo, o sono é muito leve. Eu tento me acalmar. Eu oro primeiro para ver se eu me acalmo. Eu deito. Aí eu rolo. Aí eu começo a olhar as horas. As horas vão passando, vão passando. Aí eu canso de ver as horas. Eu escondo o relógio para que eu não veja o horário que está passando. Aí quando dá por volta de duas e meiais, por aí, no máximo, eu já não estou aguentando mais. Aí eu sinto que eu cochilei. Dilma tem insônia. Uma noite de sono para ela significa dormir apenas três ou no máximo quatro horas. Mesmo assim, o sono é leve. Ao despertar, ela não consegue ficar na cama. Levanta e vai logo para a cozinha preparar o café da manhã e depois abrir o salão para receber os clientes. A insônia é uma doença do sono. Se a noite chega e a pessoa não consegue dormir, pode ser um sinal de alerta. Mas não basta a sensação de que dormiu mal para ser considerado insônia. Esta especialista em medicina do sono explica que outras doenças também podem ser a causa para noites mal dormidas. É a apneia do sono, o próprio bruxismo nos idosos, a síndrome das pernas inquietas. Então, isso incomoda, causa desconforto, faz o indivíduo acordar e aí ele tem a impressão de que ele não consegue dormir. Na verdade, ele não consegue dormir porque tem alguma coisa incomodando ele que precisa ser tratada. Uma tentativa de solução para a Dilma foi tomar remédios, alguns deles tarja preta. Remédios para dormir, remédios de depressão, remédios para os nervos, né? Eu tremia muito, eu vivia assim. Então, era muito difícil e eu tinha que trabalhar dessa forma porque eu tenho dois filhos para criar. A melhor opção, segundo especialistas, é usar menos remédios e começar a ter hábitos que estimulem o sono. Fazer atividade física longe do horário de dormir, evitar atividades estimulantes, televisão, internet, jogos eletrônicos, ver e-mail, resolver problemas perto do horário de dormir. A luminosidade do ambiente é importante. Então, para o nosso organismo, para a gente facilitar o início do sono, é importante sentir que é noite. Eu não tenho sonhos, eu tenho pesadelos. Acordo assustada, assim, rapidinho, dou aquele pulo, sabe? Ai, que bom, era só um sono. Muitas vezes eu brinco, ai, eu vou dormir em pé hoje. Porque em pé me dá sono. Eu sinto sono, eu sinto vontade de dormir. Só que o cérebro não aceita. Daria tudo por uma noite de sono. Meu sonho era dormir. Procuro de novo. Bom, quanto mais eu tenho dormir, mais minha mente desperta. Ansiedade também tira o sono muito. Eu acho que ela é muito ansiosa. Poxa, Dilma, nada pior que a insônia, né? Tente fazer o que disse a médica aí na reportagem e tenha bons sonhos, viu? O assassino ficou escondido no mato para surpreender a vítima. O jovem foi morto a tiros no bairro Grande Vitória. O jovem foi morto por volta das 8 da noite na rua da Prainha, bairro Grande Vitória, na capital. Segundo o que populares disseram à polícia, o assassino que estava escondido neste matagal fugiu a pé. Éres Lopes da Silva, filho de 23 anos, foi morto a tiros. Foram encontradas perfurações nas costas, mãos e cabeça. Nos bolsos, várias notas de 20 reais. Segundo testemunhas, o crime pode ter sido motivado por vingança, já que no último sábado a vítima teria se envolvido em uma briga aqui no bairro, em que ele bateu em um homem com pauladas. Mas a polícia acredita no envolvimento de Éres com o tráfico de drogas, já que a esquina em que ele foi morto é um ponto de comércio de entorpecente já conhecido. Este banco improvisado serve de apoio. É daqui que o movimento observa a chegada da polícia e de inimigos. Esse barulho do rabecão me dá medo, viu? Quem não se assusta, né? É, pessoal, o tempo virou. Está bem agasalhado hoje? Vale também tirar o cobertor do armário. Uma frente fria chegou ao estado e deve ficar por aqui até segunda-feira. Olha, pessoal, o Incapé faz um alerta. Ventos fortes podem provocar estragos em algumas regiões. A previsão de chuva ao longo do dia. Lua cheia. E na região serrana, a temperatura mínima pode chegar a 6 graus. Que frio. Quinta-feira, 14 de agosto. Veja os destaques de A Tribuna. A morte de Eduardo Campos. Ele estava cheio de sonhos, é o que diz Marina Silva. Disputa à presidência vai ser alterada, dizem especialistas. Mulher e filho pegaram outro avião minutos antes do acidente. Piloto avisou por rádio que tinha pouca visibilidade. Preso por estupro, é eleito presidente de Associação de Moradores da Serra. E você vai ler também nesta quinta-feira em A Tribuna. No AT2, o rei das imitações. Fluminense dá vexame e é eliminado. No Sobre Rodas, Mercedes lança novo Classe C. Onde está a moto da Muriele? Ela trabalhava como motoboy, mas agora está sem trabalho porque teve o veículo roubado. Ela não é a única. Vamos ver a reportagem de Raíssa Bringuente. As recordações da motocicleta, Muriele tem na memória e em fotos. O veículo vermelho era o meio de sustento da jovem que trabalhava como entregadora. Fazia as entregas, né? De noite com ela. De dia e de noite. Chegava em casa uma hora da manhã, entendeu? Para poder estar pagando ela, quitando. Tanto que nem está quitada, falta um ano ainda. Muriele foi mais uma vítima da violência. E no mês de março, ela foi assaltada. Um rapaz, aparentando ser menor de idade, abordou a jovem e roubou a motocicleta dela. Me ameaçou, me ameaçou sim. Porque eu tentei ainda, né? Aí ele não tenta não. Senão eu vou meter sua cara cheia de tiro aqui. A Muriele é uma entre tantas vítimas de criminosos que roubam veículos. Este ano, a quantidade de crimes desse tipo não ultrapassou tanto o número do ano passado. A Delegacia de Furtos e Roubos alerta. São nos períodos de férias e feriados que o índice aumenta. No primeiro semestre de 2013, 3.654 veículos foram roubados. Já neste ano, no mesmo período, foram 3.869 ocorrências. O mês de janeiro foi o que mais registrou crimes. Se não fosse pelo mês de janeiro, que foi um caso excepcional, nós, na verdade, estaríamos registrando uma diminuição do número de roubos e forças. O delegado ressalta ainda que, do total de veículos roubados este ano, 69% foram recuperados. A maior parte desses veículos são furtados ou roubados para a prática de outros crimes. Eles são utilizados para homicídio, para tráfico e outros crimes. Muriele, que sentiu na pele a dor de perder um bem, sonha em ter de volta a moto. Eu quero e eu tenho fé em Deus que eu vou achar a minha moto. Tenho fé. Tenho fé em Deus que eu vou achar. Se você tem qualquer informação que possa ajudar a recuperar a moto da Muriele, ligue para o Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Pode ser uma roupa de lã, uma picada de inseto, um produto de limpeza. Várias coisas podem provocar a coceira. E olha, e quando começa, gente, é difícil parar. Em alguns casos, pode até ferir a pele e causar uma infecção, sabia? Horrível. Assunto de hoje do Fala, Doutor. Na cabeça, no corpo ou na perna, a coceira aparece em qualquer lugar e sem dar aviso. Difícil é resistir a passar a unha e aliviar o incômodo. Os motivos para sentir a pele coçar são vários. Eugênia, quando vestia esta blusa vermelha de lã, já sentia uma irritação pelo contato com o tecido. O sabonete e a maquiagem também irritavam a pele. Rímel, lápis, me deu alergia nos olhos de ficar vermelho, coçando, assim que eu acabei de passar. Roupas, por exemplo, agasalho, certos tipos de agasalho. De lã, lã misturado com fio sintético. Também tive alergia da abonete de cor, os coloridos. Aí eu mudei para o branco. Agora eu só uso o sabonete branco. Casos assim são simples, mas outros, como a dermatite seborréica, são mais complicados, porque deixam irritações na pele. Geralmente afetam a cabeça com a caspa e também a parte central do rosto. Que é a dermatite seborréica, que sempre piora no inverno. Então é aquela caspinha no couro cabeludo, uma descamação na sobrancelha, vinda também de uma vermelhidão na face, com uma descamação, coça muito, principalmente nessa área central da face e couro cabeludo. Também a gente tem a dermatite de contato no inverno, né? Pelo uso de produtos, maquiagens, cremes. É muito frequente nas donas de casa, por exemplo, com o uso de produtos de higiene doméstica, higiene pessoal. A pele é o maior órgão do corpo humano. Segundo especialistas, o principal motivo para ela coçar é a falta de hidratação. Em alguns casos mais graves, a coceira chega a ser tão intensa que pode provocar lesões. Conhecida como dermatite atópica, este tipo de coceira deixa feridas e se intensifica em climas mais frios. Estas imagens mostram como a dermatite atópica pode prejudicar a pele. A dermatite atópica, que é uma doença de característica genética, é uma doença mais frequente nas crianças, pioram durante o inverno e com o fato de você não conseguir, às vezes, que a criança pare de coçar e se infeccionam com muita frequência. Nos casos mais leves, como o de Eugênia, foi só trocar os produtos e os sintomas acabaram. Não tive mais problema, não tive mais. Mas seja qual for o caso, é possível se livrar das irritações. Bastam algumas medidas de precaução e também um acompanhamento médico. São banhos mais curtos, com água não muito quente, talvez de morna, fria, com pouco sabonete, bucha em algumas áreas nem pensar. E se precisa, for saindo do banho, utilize uma loção hidratante. Se tiver dúvida do que utilizar, procure então a orientação de um dermatologista, que é o médico mais adequado para esse tipo de orientação. Vamos falar agora sobre um caso que aconteceu ontem, que comoveu muitos capixabas. Todos nós, né? Com a morte do candidato à presidência da República e mais seis pessoas em queda de avião em São Paulo. O governador Renato Casagrande, que há poucos dias recebeu Eduardo Campos aqui no Estado, lamentou a morte do amigo pessoal e suspendeu os compromissos de campanha nos próximos dias. Ele também disse que aguarda a liberação do corpo e os preparativos para acompanhar o velório e enterro que vão acontecer em Recife. Para terminar as oportunidades de emprego do dia, as chances são para analista técnico, assistente de RH, auxiliar de secretaria escolar, auxiliar de cinema, cozinheiro e técnico eletricista. Cadastro pelo site www.centerrh.com.br. Um pedido de socorro. O bebê nasceu prematuro e com má formação do estômago. Agora precisa de uma cirurgia milionária para ter chances de vida. Este rosto abalado é de um pai triste por não poder fazer nada pelo filho. Franklin é gari e sai de Jacaraípe todos os dias para visitar o filho Guilherme, no Hospital Jaime dos Santos Neves. O bebê está internado desde o dia em que nasceu, 15 de dezembro do ano passado, por conta de um problema muito grave. O intestino dele que é muito curto, muito curto. É um dia após o outro dia. Um dia ele está bem, outro dia ele está ruim. Mas hoje, graças a Deus, ele está bem. Você falou que ele está com um peso muito baixo. Muito baixo. Está com 2,7. Com oito meses ele vai fazer agora, sexta-feira. O intestino de Guilherme precisou ser retirado depois que ele nasceu com uma má formação. A principal dificuldade é para alimentá-lo. Ele não consegue comer nada. Até os remédios ele vomita tudo, que a barriga dele incha. Segundo os médicos informaram ao Franklin, existe uma cirurgia que pode ser feita nos Estados Unidos, mas com um valor altíssimo, de milhões de dólares. Mesmo sabendo que a situação é gravíssima, o pai faz um apelo por ajuda. Se alguém puder ajudar, tiver noção do que eu estou passando, por favor, me ajuda. Eu não preciso de dinheiro, não preciso de nada. Só um especialista, posso me ajudar. O telefone do Franklin, pai do bebê, é o 997453624. Agora vejam só essa cena inusitada que aconteceu agora há pouco em Cariacica. Um boi foi pastar e acabou caindo no lugar errado. Não é que o danado foi parar dentro de uma cova antes de morrer? Olha só, gente, o boi que pastava tranquilamente ali por Cariacica, sede, decidiu entrar no cemitério, que é aberto na parte de trás. Acabou caindo dentro da cova. Olhem só, coitado, caiu direitinho no buraco. A cova nunca tinha sido usada pela família, dona do local. O corpo de bombeiros precisou ser chamado. E não foi fácil resgatar o boi do buraco, não, viu? Amarraram as cordas, fizeram de tudo para não machucar o animal. E finalmente conseguiram tirar o boi desse lugar nada agradável, né? Puxa vida, ainda bem que deu tudo certo. E o boi saiu dali. Avisar para ele que tem que entrar na cova depois que morrer. Esse é o boi fantasma. Nossa, horrível. Bom, e depois desse acidente, a Secretaria de Serviços vai instalar uma cerca provisória no local até a construção de um muro. Em instantes, crianças são abandonadas dentro de casa. O mais velho de nove anos tomava conta dos três irmãos. Baleia Orca fica encalhada em Praia de Anchieta, no litoral sul do estado. Tribuna Notícias, primeira edição, o nosso retorno é rapidinho. Agora... Meio-dia e 30. Até já. Crianças abandonadas dentro de casa. O mais velho de nove anos tomava conta de três irmãos. É isso mesmo, Luciano? Exatamente. As crianças estavam abandonadas numa casa em Maricará, que é a zona rural de Cariacica. Estou aqui com a Aparecida, que é do Conselho Tutelar daqui. Aparecida, qual era a situação dessas crianças quando vocês chegaram lá na casa? As crianças se encontravam sozinhas, quatro crianças, dentro de uma casa abandonada, um matagal. Não conseguimos localizar nem um parente e nem um vizinho, para nos dar informação do que havia acontecido. A gente trouxe as crianças para cá, onde a gente vai tomar as providências cabíveis. E são quatro crianças, não é? Três meninas e um menino. Isso. O mais velho tem nove anos, que é o que cuida das crianças. A de sete, uma de cinco e uma de dois. Agora teve uma mãe que apareceu por aqui, uma mulher dizendo, dizendo que era mãe deles. Como é que fica a situação agora? Sim, essa senhora compareceu, né? Falando que é a mãe das crianças, que tomou conhecimento da situação. E agora a gente vai tomar as medidas cabíveis, né? Fazer a representação contra ela e encaminhar o caso para o juizado, para a vara da infância. As crianças estavam sujas, com muita fome, mas foram trazidas aqui para o Conselho Tutelar. E a situação está sendo resolvida ou está buscando essa solução, não é, Aparecida? Isso aí. Luciano Rosetti, para o Tribuna Notícias, primeira edição. Absurdo, hein? Tristeza, né? Baleia fica encalhada em Praia de Anchieta, no litoral sul do estado. A orca foi encontrada por volta das cinco da manhã. Não consegue sair da faixa de areia na praia. Que bonitinha ela, né? Muitas pessoas tentaram ajudar o animal, que está bastante debilitado. Elas usam baldes de água também para manter a baleia hidratada. E tem que fazer isso mesmo. Agora, no final da manhã, começaram a cavar um buraco ao redor da baleia, na tentativa de que a água do mar chegasse até ela. De acordo com especialistas, não é normal que esta espécie apareça aqui no Espírito Santo. Baleia orca, branca e preta, bonita. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Boa tarde, beijo e até amanhã. Ok, vem aí Luciana Light com o Ronda Geral. E nós voltamos amanhã, como você falou. Claro. Amigos, fiquem com paz. Tchau. 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 Tchau.